Liza Castro, em negrito Em negrito, meu grito ecoa longe, insolente, tiro a paciência até de mãos Em negrito, grifo figuras nefastas, observo seus passos e os de suas castas Em negrito, meu grito de liberdade, suja a imagem dos que me ensinaram em verdades Em negrito, pra uns figuras drúxula, preparem-se racistas, é dia de caça às bruxas Em negrito, pra uns figuras drúxula, preparem-se racista, é dia de caça às bruxas